Pô amigo, fecha aí pra mim, mas eu perdi a comanda Senhor, aqui no nosso estabelecimento, quando perde a comanda, a gente cobra uma multa de mil reais Então o senhor vai ter que pagar a multa Mil reais de multa, tá ficando louco? Eu não posso ser cobrado por coisas que eu não consumi Senhor, eu não quero saber de nada disso Aqui a gente cobra a multa de mil reais, então Se o senhor tivesse gastado mais de mil reais Obviamente a gente ia ter exatamente tudo que o senhor gastou Para te cobrar um valor maior que a multa Mas como o senhor gastou menos, vai ser mil reais de multa Não, 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 a responsabilidade pelo controle do que foi construído É inteiramente do estabelecimento, não pode ser repassado ao consumidor A comanda é só uma mera comunidade Em caso de perda, vai estar tudo o que o consumidor consumiu Que vai pagar exatamente o que foi consumido, nada mais nem a menos Então se você quer fazer essa cobrança, ela é completamente ilegal Mas como eu disse que é um ambiente que não é seguro Eu vou pagar essa multa Só que você vai me dar a nota fiscal comprovando o pagamento dela Para eu poder processar o seu estabelecimento